De zero a um milhão em menos de seis anos, é um recorde da indústria automotiva brasileira e quem conseguiu essa façanha? Hoje a gente veio aqui acompanhar passo a passo esse feito impressionante, seguindo de perto todo o processo de qualidade na produção, na montagem do carro de número um milhão, para registrar o momento com todos os funcionários no final da linha, vamos nessa! Primeira parte, stamping, tá vendo esse rolo? É de aço, que também é da Hyundai, daqui o rolo vai para lá, que formam as chapas de aço que vão formar o carro de número um milhão. Esses pezinhos moldam todo o aço, eles que formam todas as partes da carroceria, e detalhe, todo o maquinário, também é produzido pela Hyundai. Não se perdem nos números, é tudo numeradinho? É tudo numeradinho, com a sequência, e a gente vai ter um nível alto de qualidade. Então eu tô certo, então aquele que eu tô seguindo desde o processo do rolo é o de número um milhão? Aqui é onde se junta todas as partes da carroceria, onde o carro começa a tomar forma. Aí daqui vai, dá uma soldada, a outra aí some para a pintura, aí o bicho começa. Aqui é uma das partes mais automatizadas da fábrica. Depois que a carroceria, as partes estão todas juntas, some para cá, entra nesse elevadorzinho e vai para a pintura. Fazer o Prime, e ó, ali atrás, o Creta, o carro de número um milhão. Claudio, carroceria tá pronta, some para cá para a pintura. Quantas etapas tem a pintura? Três etapas. Quais são elas? Prime, base, e vênia. E olha quem tá aqui do meu lado, nesse ambiente especial, ó, o carro número um milhão. Aqui é uma parte importante no processo. Isso, é que o pessoal tá encaixando o motor com a suspensão frontal no carro. Você foi o cara que foi, que deu a partida no primeiro carro dessa linha de produção aqui. Isso, foi eu mesmo. E agora você vai dar partida nesse carro, é a primeira vez que esse carro vai ser ligado. A gente acompanhou o processo inteiro desse carro sendo fabricado. A chapa virando a carroceria, a pintura. E agora tamo aqui, vamos ver aí. É a partida, vamos ver. Tudo perfeito aqui, e aqui? Emocionado, falar a verdade. É, é mesmo. Mais um cliente que vai tá pegando, vai tá aceitando no mercado, e eu fico feliz. Embora ele seja um carro especial, de número um milhão, ele não terá nenhum tratamento especial dos outros, porque aqui todos os carros são 100% testados. E todos os carros passam aqui. Hoje, estamos passando um milhão de carros aqui. É um momento raro, hein? A fábrica parar pra todo mundo receber o carro de número um milhão. Mais do que um carro, por trás tem histórias, tem pessoas muito dedicadas, com muito esforço, muito amor envolvido. E não para por aí não. Depois do carro ganhar vida, ele adentra na vida das pessoas, ajudando a construir histórias e mais histórias. Se você tem alguma história, você é proprietário do HB20, ou de um Creta, manda pra gente. É só entrar nesse site, porque você pode ser um felizardo, e ganhar uma edição comemorativa do HB20 One Million. Tá esperando o quê? É só entrar nesse site e subir. Tem várias histórias legais. Se inscreva no nosso canal, curta, assista, porque tem uma melhor que a outra. A gente se vê.